O Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. O Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. O Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. O Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. O Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, o Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. Pato Donald nunca usou calça, mas quando está saindo do banho, ele coloca uma toalha na cintura. Por que não disse isso para mim quando eu estava viva? E nós somos os próximos. Ai, meu Deus. Holly, eu preciso da sua ajuda. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Por favor. Tá, tudo bem. Eu agradeço, porque por mais que eu entenda de laptops, eu não sei nada de computadores. What the f***? Ah, eu... Ah, que nojo. Sentiu-me invejinha dessa Robin Rogers? Tá brincando? Eu não sei você, mas... Eu tô sentindo um calor. Foi essa oloura mascarada com aquele bastão gigante que bate até a morte? Dessa vez foram armas. Armas? Só estávamos falando sobre armas. Oi, Oliver. Oi. Qual é o seu interesse em armas, Sr. Queen? Eu mesmo nunca toquei nelas. Ah, tá de sacanagem, né? Ela deve querer saber de você, cara. Seu merdinho ingrato. Comeu ela? O quê? Ai, que droga. Comeu ela? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Eu não pedi vocês há séculos. Não tem nem um ano. Você tem um jeitinho no cabelo? Não. Engordou? Não. Já sei. Você fez aniversário. Isso aí. E aí, já pegou quantos hoje? Quantos? Eu nem ao menos fui beijada. Por que não me prendeu ainda? Ah, isso é porque eu não faço check light. Só check mate. Mas logo chegaremos lá. Ótimo. Então até lá. Aproveita o sorvete. Isso se você conseguir comer com essa máscara. E eu vou... Vai dar o cu, cara. O que achamos? Nós achamos muita sujeira. Sujeira de drogas, sujeira de imóveis, sujeira de iates. Sujeira? O que é que nós vamos fazer com sujeira, Rony? Eu quis dizer provas. 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 O que é que nós achamos? Bem, caramba. É impressão minha ou isso aqui era muito mais legal antigamente? Não, não. Eu acho que era igual. É que agora estamos velhos. Cara, é um milagre. Ai, cara, delícia. Como que você ressuscitou o bicho? Ah, cara, você queria que eu comesse um bicho morto, é? Me impressionei com essa menina. Me apaixonei. Qual resposta você quer? Dando ou não dando mole? Nem sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, mas... Eu só... Não sei o que eu quero. Eu sou a minha, irmã. Eu sou a minha. Eu sou a minha. Obrigado.